O som vai perder o final, não é isso? O som vai perder o final, não é isso? O som vai perder o final, não é isso? Pode acreditar que o novo dia vai ganhar E o Lula vai chegar Pega essa cabeça, mexe o pé e vai na fé Quando o Lula vai voltar, não é isso? Pode acreditar que o novo dia vai ganhar E o Lula vai voltar Pega essa cabeça, mexe o pé e vai na fé Quando o Lula vai chegar É voltar Pode acreditar que o novo dia vai ganhar E o Lula vai voltar Pega essa cabeça, mexe o pé e vai na fé